Música Nesta quinta-feira os parlamentares votaram a proposta dos deputados Max Lemos, André Siciliano e Dionísio Lins que garante o direito à assistência técnica de habitação de interesse social para famílias com renda até 3 salários mínimos. De acordo com o texto, para ter direito às reformas de melhoria habitacional gratuitas, as famílias devem ter um único imóvel e residir no local há pelo menos 3 anos. Segundo os autores, a política visa assegurar moradia digna para a população mais vulnerável. A matéria foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. São questões que o Estado tem capacidade orçamentária e financeira para resolver. Nós não vamos construir uma casa nova, nós vamos fazer um banheiro justo com água, com a cerâmica devida, com o esgoto tratado, como tem que fazer. Botar a porta onde tem, o telhado, criar as condições mínimas. Acabar com a insalubridade, investimento em torno de 15 mil reais, que o trabalhador do dia a dia não tem dinheiro para fazer. Então, esse é o projeto. Poder público e empresas privadas podem ser obrigados a divulgar nos sites da internet a localização e o limite de velocidade dos radares fixos instalados nas rodovias e estradas estaduais, mesmo aquelas administradas pelo governo federal ou prefeituras. O descumprimento da regra pode resultar em multa. O texto aprovado do deputado Tiago Pampolha vai ser analisado pelo governador. Proposta da ex-deputada Tânia Rodrigues determina que eventos ao ar livre realizados no Rio sejam adaptados para receber pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Instalação de rampas, rotas de fuga, locais reservados, sinalização de bares e bilheterias, colocação de pisos planos horizontais, são algumas das exigências do projeto que foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O símbolo mundial do autismo deve ser incluído nas placas que indicam atendimento prioritário em estabelecimentos do estado do Rio, como supermercados, bancos e farmácias. É o que diz o projeto do deputado Rosenberg Reis, que foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna o plenário para mais uma votação. Motoristas do estado do Rio que receberam multas do Detran nos últimos cinco anos e ainda não quitaram o pagamento, podem ficar livres dos juros que incidem sobre o valor da penalidade em atraso. É o que prevê o projeto do deputado Léo Vieira, que autoriza o governo a anistiar os devedores. A proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Proposta da deputada Mônica Francisco autoriza o Poder Executivo a criar áreas de repouso nas unidades de saúde da rede pública para serem utilizados por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem durante a jornada de trabalho e intervalos. O local deve ser exclusivo para descanso, com ambiente arejado e boas condições sanitárias e de higiene. A proposta aprovada vai ser analisada pelo governador. Muita gente descansando em almoço xarifado, salas inadequadas, com lixo hospitalar, inclusive, com rejeitos. Então essa é a condição hoje do conjunto dos trabalhadores da saúde. Então técnicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Então por isso esse projeto é de suma importância. E o Rio pode ganhar um programa de defesa e incentivo à atividade das baianas de Acarajé. O programa deve garantir que as baianas trabalhem em todos os municípios do estado, além de valorizar a atividade que foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O projeto da deputada Tia Ju foi aprovado e retorna a pauta para mais uma votação. Nós precisamos de um programa que viesse garantir esse exercício pleno em todos os municípios. Porque aí vai ter um amparo do estado, um programa que vai trazer toda a parametrização do funcionamento e da venda desses quitutes e dessas mulheres poderem trazer o sustento para dentro das suas casas. Já a deputada Marta Rocha quer criar regras para a doação de cabelo humano usado na confecção de perucas destinadas a pessoas com câncer. De acordo com o texto, o governo deve cadastrar as entidades do terceiro setor aptas a receber as doações. E essas instituições devem emitir um termo de recebimento do produto com informações sobre o doador, o peso do cabelo doado e a data da doação. O texto diz ainda que devem ser oferecidos cursos de capacitação na FAETEC para interessados em trabalhar na confecção das perucas. O projeto foi aprovado e retorna a pauta para mais uma votação. O Rio pode ganhar uma política estadual de incentivo à música gospel. O projeto do deputado Samuel Malafaia tem como diretrizes estimular o acesso à produção, registro e difusão das composições. E a implementação de políticas públicas relacionadas à promoção da música gospel. A proposta recebeu 10 emendas e voltou para as comissões.